Tchau, amigos que acompanham o canal, gente, tempos né, estamos vivendo todos os vídeos, eu tenho que vir aqui primeiro e falar que não é um clickbait né, e não é mesmo pessoal, essa cifra aí de 300 trilhões tiramos de uma matéria da Bloomberg, exatamente, e essa figura pavorosa né, mais uma vez gerada aí pela inteligência artificial, vocês vão entender o porquê né, vejam que ela já é uma evolução de outra figura gerada pela inteligência artificial, que é essa daqui, e finalmente, derivado né, deste senhor aqui, sensacional, ficou muito boa mesmo a arte, mas porquê né gente, esse senhor, porque ele é nada mais, nada menos que o Kolanovich, JP Morgan, vê chances crescentes de momento Minsk, pessoal, eu achei muito estranho, por isso que eu trouxe né, nesse vídeo, essa questão do momento Minsk, a Bloomberg tem insistido muito nisso, muito mesmo, então vamos entender o que é isso daí, então quem é o Kolanovich né, ele é nada mais, nada menos meus amigos, que o estrategista-chefe né, do maior banco aí do mundo, 3.3 trilhões de dólares, é muita coisa, e diz que o colapso, olhem só gente, colapso, é a Bloomberg que você tá falando, não é o Morfeuzinho né, do mercado alimentado por dívida é possível, investidores devem vender em saltos de alívio nas ações, então ele está falando né, que se der uma melhoradinha meu amigo, venda, venda gente, é o Kolanovich né, não é o Morfeuzinho tá certo, muito bom, então vamos lá, o que será né, que ele tá falando isso gente, tá tudo tão tranquilo né, falências bancárias, turbulência no mercado e incerteza econômica, só isso tá, em curso, à medida que bancos centrais lutam contra a alta inflação, aumentaram chances então de um aumento Minsk, tá aí né, o cara do JP Morgan falando isso, o termo batizado em homenagem ao falecido economista americano, Herman Minsk, refere-se então ao fim de um boom econômico, que incentivou investidores a assumir tantos riscos, que empréstimos excedem o que os tomadores podem pagar, então gente, é basicamente né, aquela velha história que sempre, sempre, sempre ocorre, mas se sempre ocorre né pessoal, porque é tão difícil ganhar dinheiro nos mercados gente, mais uma vez né, todo mundo vai com o hype, então aquela euforia, todo mundo entra e quando cai né, ninguém acredita que cairá tanto, mas sim cai muito e é exatamente nessa queda as pessoas começam a vender, o tradicional ciclo de mercado, não tem jeito, é sempre a mesma coisa, nesse ponto qualquer evento desestabilizador pode forçar investidores a vender ativos por dinheiro para pagar seus empréstimos, provocando um colapso no mercado e, bom lembrar também né gente, isso daqui é o famoso eufemismo né, suavização, vê esse sinônimo tão bacana né, a gente sabe o que é, mas sempre que a gente vê um sinônimo legal, e eu vi escrito no muro esses dias, uma suavização né, então ele coloca como se não tivessem culpados, acho que isso que é o mais engraçado da mídia né, qualquer coisa que você faça que desagrade a mídia, você já é taxado de vocês sabem o que aí né, aquela palavrinha que começa com um T-E-R-R-O-R-I-S-T-A, qualquer coisa que você fala assim, que não agrada meu amigo, mas você é o cara né, é a instituição aí responsável pelo maior crash da história da humanidade, não, isso aí não tem culpa de ninguém, muito interessante também essa questão, na semana passada investidores enfrentaram vários resgates bancários, volatilidade do mercado, colapso do crédito suíça e o aumento de 50 ponto base nas taxas do Banco Central Europeu, isso é muito importante lembrar também gente, mais uma vez, antes lá né, de toda essa bagunça, os caras diziam que não iriam aumentar, só iria ter aumento ali né, de 25 pontos lá em 2024 ou final de 2023, e agora mesmo no meio de tanto problema né, eles vão lá e aumentaram 50 pontos, pra ver como a coisa se perdeu, a seguir a decisão política do Fed, na quarta-feira, escolhas que ele faz para lidar com a crise e alta inflação, então tá aquela coisa né, vai aumentar, não vai, hoje vai sair aí, certo, 25 pontos, acho que é o que o mercado tá esperando, mesmo que banqueiros centrais contenham com sucesso contágio, condições de crédito parecem se tornar mais rígida, devido a pressão dos bancos, mercados e reguladores, então escreveu aí uma equipe de estrategistas né, liderada pelo Kulanovich, que coisa, então isso sim ocorre mesmo né pessoal, as coisas aí começam a ficar apertadas, o crédito some né, some, quem é que vai emprestar a gente dinheiro né, nessa situação, os bancos quebrando, lembrem-se né, que tanto o Signature quanto o CVB lá quebraram, dias antes de eles quebrarem, fizeram um monte de empréstimo lá podre né, é claro para os amigos do rei, e quebraram né, então coisas como isso aí vão acabar, ninguém tem confiança de emprestar, a não ser que já esteja quebrando mesmo, e aí vai mamar na tetinha do Fed né, então vai ficar tudo bem. Rolanovich, o estrategista chefe de mercados globais do JP, foi um dos maiores touros aí gente, por isso que eu coloquei ele como né, chifrinhos ali, o maior touros né, no ano passado durante a maior parte da liquidação do mercado de ações, sua meta de preço do índice SP500 de 4.800 para 2022, 2022 acabou sendo cerca de 25% mais alta do que onde o benchmark encerrou o ano, então é blues né gente, esses caras aí, óbvio né, imaginar que um cara desse aí adivinha os movimentos, é, tem que tomar remédio mesmo para a cabeça né, é óbvio que esses caras almoçam né, com os dirigentes, e eles ajudam inclusive a definir, é óbvio né, quem meu Deus do céu, que em 2023 ainda acredita né, que esses caras não tem informações, e né, enfim, não vou nem falar muita coisa, porque desde então ele reduziu suas expectativas, sua meta de 2023 para o índice é de 4.200, cerca de 6.3 acima de onde fechou na segunda-feira, gente, o cara acredita no momento Minsk né, que é quebradeira né, quebradeira total, sistema, principalmente agora né, que fizeram tanta bobagem aí, mas né, ele ainda acredita em uma alta, como assim, ai ai, exatamente como foi em 2008 né, pessoal, o mesmo banco, que defende alta para os clientes, com certeza absoluta, investe né, em muito red, em muitas opções aí, porque se ele tá esperando o momento Minsk, é óbvio que um cara desse não vai esperar o momento Minsk, comprando ação né gente, meu Deus do céu, mas tá aí, aquela velha hipocrisia de sempre, gente, uma procura muito grande pelo vídeo aí né, da corrida bancária, tá aqui no Novidades de Mercado né, apenas R$24,90, tem lá no Kiwi também, então não percam aí, um vídeo muito especial, histórico né, que daqui a alguns anos fará parte de algum curso, e não deixem de entrar também no Telegram, muitas pessoas entrando hein, pessoal, que coisa, muito obrigado a todos, e também se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, e se realmente gosta muito do nosso conteúdo, considere entrar em alguma área de membro né, nos ajuda muito, Twitter e Instagram também né, estamos postando bastante coisa ali, tá certo, e a live né pessoal, cadê a live, estamos só esperando aí o SVB não, o First Republic né, quebrar, para fazermos a nossa live, certo, então fiquem de olho aí, logo logo estaremos aí e aí gente, eu achei interessante né, que saiu então essa matéria do chefão lá do JP, e logo depois saiu mais uma matéria falando o que é o Minsk Moment e tal, e por que se preocupar com um, então, em linhas gerais aqui né, a mera menção de um momento Minsk, uma queda repentina de mercados e economias viciadas em dívidas, dívidas por quê né, por que eles não falam viciado em dinheiro do Fed, né, viciado em dinheiro farto, barato, pois é, é suficiente para causar arrepios nos formuladores de políticas a teoria deriva do trabalho de Hyman Minsk, um economista americano especializado em como o endividamento excessivo alimenta a instabilidade financeira, níveis de dívidas altíssimos em todo o mundo, juntamente com altas avaliações do mercado financeiro, mantiveram a teoria de Minsk proeminente atraindo advertências do Fundo Monetário Internacional olha só gente, que comédia que é né, cara, meu é para dar muita risada mesmo né, a Secretaria do Tesouro aí, Janet Yellen, certa vez escreveu seu trabalho como leitura obrigatória acho que ela só faltou ler né gente, que não é possível houve momentos Minsk? Sim, em 98, após o estouro das bolhas de ativo da Ásia a Rússia deu calote em sua dívida interna e desvalorizou o rublo foi durante essa crise que Paul McCulley, então economista da Pacific Investment Management cunhou o termo momento Minsk, tá aí né e aí, a crise também de 2007 e 2008, sempre ela né, considerada outro momento Minsk pois foi causada pela implosão do mercado de hipoteca subprime gente, sobre a crise de 2007 e 2008 de novo né o vídeo de ontem aí também, histórico, uma análise que fizemos de números eu realmente não me lembrava que a Fannie Me e a Fedmec tinham 5 trilhões e foram resgatados é muito dinheiro, então 17 trilhões foi a última vez gente, 2007 e 2008 tá é muito dinheiro? Vocês acham? É bastante dinheiro né muitas vezes o PIB, não apenas do Brasil, dos Estados Unidos né calma que vocês vão ver o que é cifra gorda tá como estão as coisas agora né então ele dá um monte de explicação lá, mas eu trouxe aqui o resumido pra vocês claro, empréstimos maciços em todo o mundo desde a crise financeira muito deles em resposta à pandemia, de corona e bom falar essas coisas né e suas consequências geraram alertas de que outro momento Minsk está por vir aumento foi possível graças à política monetária poxa, ultra fácil, pelo menos falou isso né aqui ó, ultra fácil bancos centrais cortando taxas de juros e governos abrindo torneira de gasto aumento das taxas de juros no ano passado enquanto o Fed, Banco Central Europeu lutavam contra a inflação esse ano o FMI calculou que mais da metade dos países de baixa renda já estão em alto risco de super endividamento gente, vou ler de novo né claro que o Brasil se encontra nesta lasqueira aqui FMI calculou mais da metade países de baixa renda alto risco de super endividamento embora o crescimento econômico signifique que os índices de dívida caíram a SP Global Rating alertou para uma possível crise como governos, famílias e instituições financeiras mas continuam a farra a farra que vocês tanto suportaram né seus maledetos mas enfim eles previram em janeiro que a alavancagem geral poderia atingir gente aí ó 366% do produto interno global até 2030 bem acima da pilha de dívidas mundiais de 300 trilhões de dólares 349% do PIB global então tá aqui gente não é invenção do morfiozinho não é um site underground isso está na Bloomberg né para todos verem, ouvirem e lerem então quando o governo do mundo todo né todos os governos do mundo salvaram as economias aí em 2007, 2008 17 de 15 né de 15 a 20 trilhões de dólares e quem acha que foi muito né Nanimo Shiranai não sabe de nada porque agora temos 300 trilhões gente nem com todas as impressoras do universo eles vão conseguir salvar dessa vez para quem sabe né para quem quer saber o que os gestores de hedge fazem nesse momento não percam o nosso cursinho de opções put e call quatro vezes boleto, pix e a nossa área sensacional assinatura mensal de opções onde discutimos códigos cálculos, estratégias mas não é uma área gente de recomendação de compra e venda ninguém vai ficar rico né através dessa área aqui para ficar rico mesmo tem que comprar um app de inteligência artificial que é sensacional não gente isso não existe né riqueza só vem com muito trabalho e investimento certo uma vida com equilíbrio sem excessos não tem como e para quem não assistiu ainda não perca aí nosso vídeo sobre o símbolo do egoísmo gerado pela inteligência artificial lá no portal 137 também está aí na descrição pessoal que todos tenham uma excelente noite um grande abraço so Tchau, tchau.